O que é? O foco é não é bom, pai. Não é nada. Não é de foco. É difícil também. Lá de lá. Pode fazer o que é. Pode fazer o que é. Não, mas o balé está estirado. A espada. No, mas o balé está estirado. Pai, своего. Agora o balé está estirado. Obrigado.